Oi pessoal, vamos continuar? Nós vamos dar uma olhadinha novamente em antífona, né? E depois vamos fazer alguns exercícios do livro, tá? É muito importante que vocês estejam sempre acompanhando o livro. O livro de vocês, de literatura, é muito bom, traz muitos exercícios, exercícios de vestibulares e seria muito legal que vocês estivessem sempre fazendo, tá? Vamos lá, gente? Vamos continuar? Tá? Então, nós vamos trabalhar com um poema que vocês já conhecem, que é o antífona, né? Só que eu li só um trechinho de antífona pra vocês, não foi? Eu li só um trechinho nas primeiras aulas sobre o simbolismo, né? Vamos lá? Bom, antífona de Cruz e Souza, né? Com algumas questões aqui já agabaritadas. Eu vou reler, né? Prestem atenção aí nessas formas vaporosas, nessas formas que simbolizam essa tentativa de exprimir o inexprimível, de explicar o inexplicável. Quando eu falo explicar o inexplicável, eu quero dizer, gente, explicar o inexplicável do ponto de vista lógico, do ponto de vista objetivo. É claro que a gente explica esses poemas, mas com uma carga mais subjetiva, mais onírica, uma carga mais simbólica, né? Metafórica, tá? Dessa forma que nós estamos explicando esses poemas simbolistas, não de uma forma objetiva, certo? Olha lá. Eu já expliquei a vocês o que é antífona, né? Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Ele tá falando de formas que não são concretas, de formas que não são palpáveis, que não são matéria, né? São o que não se pega, né? Formas alvas, formas brancas, claras, formas de neblina, não dá pra pegar na neblina, né? Formas de luares, formas fluidas, né? Os incensos... Olha aí, a fumacinha que sai dos turíbulos. Os turíbulos são os incensários, né? Então é o incenso, é a fumacinha do incenso. Ele tá falando dessas formas que não são formas concretas, né? Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e santas vaporosas. Brilhos errantes, mádi das frescuras e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas. Olha aí o apelo à musicalidade, né? Lembrando aí a importância da música para o simbolismo, né? Dessa arte não concreta, não plástica, né? Como o parnasianismo é plástico. Aqui não é plástico, né? Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do ocaso, trêmulas extremas. Hacking do sol, que a dor da luz resume. A dor da luz, da luz do sol. O sol que morre no pôr do sol, né? E ele fala de uma dolência, de uma dor do morrer do sol. Olha como é simbólico, como é subjetivo, né? Como é intenso também. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis edênicos aéreos, fecundarem o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho, as mais azuis de afaneidades que fujam, que nas trofes se levantem e as emoções todas, as castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Observem a sinestesia, né? A fusão dos sentidos. Observem o apelo à sonoridade, à musicalidade, com as assonâncias, com as aliterações, né? Que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde, infame... Vou me colocar do ladinho do Cruze Sousa. Inflame a rima clara e ardente que brilhe a correção dos alabrastos, sonoramente, luminosamente. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse flúvio que por ondas passa do éter nas róseas e áureas correntezas. Cristais diluídos de clarões, álacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos. Fulvas, vitórias, triunfamentos, acres, os mais estranhos estremecimentos. Flores negras do tédio e flores vagas, de amores vãos, tantálicos, doentinhos. Fundas vermelhidões de velhas chagas em sangue abertas escorrendo em rios. Tudo vivo e nervoso e quente e forte nos turbilhões quiméricos do sonho. Passe cantando ante o perfil medonho e o tropéu cabalístico da morte. Observem as palavras que são palavras comuns escritas com letras maiúsculas, como, por exemplo, morte, como, por exemplo, o sonho. O que mais? Vamos ver mais. Verso, ocaso, cor, perfume, mistério, sonho. Por que essas palavras estão com letras maiúsculas? São as maiúsculas formas. São as maiúsculas virgens, santas. São as maiúsculas alegorizantes, né? Esses substantivos, eles são transformados em alegorias. Eles são símbolos, né? Daí o nome do movimento ser simbolismo, tá? Simbolismo. Vamos lá? Ok. É o seguinte, gente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos responder a algumas questões, tá? Repare que o poema antífona tem por tema... Aliás, antes de começar a ler... Gente, é muito importante que vocês percebam que é difícil, é difícil. E não é pra fazer isso, explicar de forma totalmente racional o que não é racional. Tá ligado à emoção, é Dionísio, tá ligado ao sonho, né? A não matéria. Então, os poemas simbolistas, eles têm esse tom mesmo de mistério, esse tom onírico, esse tom de religiosidade, de transcendência, tá? Então, nós não vamos explicar... Nós não vamos encontrar explicações aqui para as metáforas que aparecem nos poemas numa perspectiva realista, materialista. Não. É toda uma perspectiva simbólica. É tudo simbólica, é tudo simbólico, tá bom? Então, eu sei que talvez... Assim, ler um poema simbolista pode ser difícil, né? Talvez nós hoje, tão materialistas, né? E muitas vezes, assim, até de um realismo, um hiperrealismo, né? Às vezes o cinema, por exemplo, trabalha com essa perspectiva do hiperrealismo. Vocês já ouviram falar em hiperrealismo? O cinema faz muito isso hoje, né? Dessa coisa de querer mostrar uma realidade até mais real do que a própria realidade, né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, né? Vocês já assistiram aquele filme? Vou abrir parênteses para ser mais clara. Já assistiram aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez? É genial, genial, super genial. Assistam. Tem uma cena que eu acho que explica um pouco o que eu estou chamando de hiperrealismo. É forte, hein, gente? Mas vou dizer aqui. Tem uma cena que o Javier Bardem, né? Que eu não me lembro agora o nome da personagem, mas o ator é o Javier Bardem. Ele é um bandido, né? Um vilão da história. E ele leva um tiro. E aí ele... Um tiro na perna, se não me engano. E aí ele vai para um hotel, compra algumas coisas na farmácia para limpar a região do tiro, porque está fugindo dos mocinhos, digamos assim. Ele é o vilão. E aí ele vai para um hotel mexer naquele tiro, né? E aí, gente, é uma cena hiperrealista. Como assim hiperrealista? Aparece lá em foco, né? No foco. É de propósito isso. Mexendo na ferida, né? Na ferida, na bala, né? Que ele está tentando tirar a bala da perna e aparece assim, né? No foco, assim, bem centrado no frame, né? E isso é hiperrealismo, né? E aí o vermelho é mais vermelho, é um vermelho do sangue daquela cena. É ainda mais intenso do que o vermelho do próprio sangue, né? Aquela imagem daquela ferida... Uma imagem de ferida é sempre horrorosa, mas, assim, ela é colocada em foco. E quando ela é colocada em foco, ela fica ainda mais intensa, a imagem. Compreendem? Tá? Isso seria esse tom aí do hiperrealismo. E que a gente vê isso hoje na arte, né? Aqui não. Aqui não. Aqui é uma percepção. Aqui é o que eu sinto, né? O que o poeta sente, né? O que o poeta sente. Então, por isso eu venho repetindo, exprimir o inexprimível, né? Como falar de amor? Posso racionalmente tentar falar de amor. Aqui vai se falar de amor de forma não racional. Porque o movimento é dionisíaco, né? É idealizado. É místico. Então, não vai falar de forma racionalista sobre o amor, por exemplo, né? É mais ou menos isso, procurem entender, tá, gente? E aí a gente vai lendo e vai entendendo, tá? Bom, repare que o poema Antífona tem por tema o próprio processo de criação poética. E utiliza-se de uma linguagem pouco convencional, com fortes traços simbolistas. Para reconhecê-los, transcreva. O verso da primeira estrofe que apresenta elementos litúrgicos, ou seja, elementos religiosos. Por que elementos religiosos? Exatamente porque o simbolismo vai falar da transcendência, né? Do plano místico. Então, vai para o religioso. Incensos dos turíbulos das aras. É uma referência religiosa. É uma referência, inclusive, às igrejas, né? Aos templos. Não é isso? Os adjetivos e os substantivos dessa estrofe, que caracterizam as formas invocadas pelo sujeito lírico, pelo eu lírico, mostrando que se trata de realidades impalpáveis. Não pego. São transcendentais. Não pego, né? Olha quais são os adjetivos. Alvas, brancas, claras, vagas, fluidas, cristalinas, luar. Os substantivos, luares, neves, neblinas. Quer dizer, tudo não palpável, tá? Gente, por que nós estamos fazendo esse exercício? Para vocês perceberem que o próprio vocabulário do poema, e assim vai ser sempre, gente. É importante perceber o léxico, perceber as palavras que são escolhidas por um poeta, ou por um romancista, ou por um contista, quando ele escreve. Ou por um cientista também, né? Porque aí vão ser completamente diferentes disso, né? É um léxico que vai traduzir um discurso científico. Não é o caso aqui, né? Aqui é o discurso da subjetividade, né? Então, esse discurso vai ser carregado de subjetividade, tá bom? Como é que a gente aprende isso por meio de elementos linguísticos? O que a gente pega no texto, entendeu? Tô lá fazendo o Enem, sei lá, ano que vem, tô lá no Enem, na prova, e aí vem um poema simbolista. Eu, meu Deus, não entendi nada. Li, não entendi nada. Calma. Lembre-se de que não é para entender o simbolismo. Porque ele não passa por essa perspectiva racional. Então, fique calmo. E vai para os símbolos. Do que ele tá falando, né? Ele tá trabalhando com imagens vagas que remetem aí, entendeu, gente? O vocabulário vai te ajudar a compreender o texto que você tá lendo, tá? Vai te falar sobre ele, obviamente. Então, além de impautáveis, transcendentais, as formas da poesia simbolista são sensoriais. Isto é, apresentam elementos que pertencem ao universo dos sentidos, muitas vezes por meio da sinestesia. Transcreva os versos da terceira estrofe em que ocorre sinestesia. Vocês se lembram da sinestesia? Sinestesia é aquela figura de linguagem que funde, que faz a fusão dos sentidos, né? Olhem aí um exemplo. Os versos são indefiníveis, músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Ou seja, sensação cromática, né? E sensação olfativa, né? E sensação auditiva, né? Tem vários sentidos aí. A música é uma imagem auditiva, a música. A cor, uma imagem visual, cromática. Perfume, uma imagem olfativa, né? Então, está cruzando essas várias imagens. Que sentidos são evocados nesses versos? Já respondemos, né? Da audição, da visão e do olfato. As assonâncias, a repetição dos sons vocálicos e as aliterações, repetição de sons consonantais, são alguns dos recursos que contribuem com uma das principais características simbolistas, a musicalidade. Por meio dela, reforça-se o tom misterioso, metafísico, né? Que sugere, em vez de descrever, né? Lá no naturalismo, a gente tem descrição. No parnasianismo, na poesia parnasiana, descrição. Aqui não. Aqui a gente tem a sugestão. Lembram-se daquela aula que nós colocamos uma ponte? O que aquela ponte, naquela altura, ali onde não tem ninguém, com aquele céu, o que aquela imagem sugere? O que aquela imagem sugere? Que estrofe coloca mais claramente o parentesco entre a poesia simbolista e as realidades ocultas, misteriosas, metafísicas, por meio da referência à poesia como um mistério, né? A invocação dos espíritos. É a quinta estrofe, né, gente? Bom, dê um exemplo de assonância. O que é assonância? É a repetição de sons vocálicos, né? Sons vocálicos. O que importa não é a letra, não é o grafema, é o som, tá? Não se esqueçam disso. Tá? Vamos lá? Vamos, exemplo. Um exemplo de assonância presente na estrofe está na repetição das vogais IE e um exemplo de aliteração na repetição do S, do S, né? Ok, e aqui é para procurarmos o significado e para observarmos que existe aqui também um cuidado com a linguagem e que esse cuidado com a linguagem, embora aqui seja uma linguagem subjetiva, e no parnasianismo uma linguagem objetiva, aqui uma linguagem mais mística, transcendental, religiosa, litúrgica. E lá no parnasianismo, uma linguagem mais materialista, mais do objeto, da arte pela arte, nós observamos nas duas escolas que há uma preocupação com o vocabulário, o vocabulário erudito, cuidadoso, há uma preocupação com a forma de uma maneira geral, né? Com a estrutura da estrofe, das rimas, da métrica. Há um cuidado com a forma, né? No parnasianismo isso é um lema. Aqui isso é uma característica. Aqui não é exatamente um lema. Lá é a arte pela arte. Aqui não. Aqui é uma característica. Os poemas são assim, né? Bom, alabastro, entre os gregos antigos, pequeno vaso sem asas, utilizado para queimar perfumes. Vamos prestar atenção aí nesse vocabulário, hein? E flúvio, emanação invisível que se desprende de um fluido. De um fluido, né? Aroma, perfume. Olha as imagens que aparecem no poema, né? Alacre, alegre, jovial. Fulva, de cor amarelo tostada, alourada. Acre, amargo. Olha aí as sensações. Áspero, tentálico, infernal. Dionísio total, né, gente? Quimérico, fantástico. Quimérico também vem de sonho, né? Também, quimera também é um sonho, tá? Tropéu. O que é tropéu? Desordem, balbúrdia, cabalístico, secreto, misterioso, obscuro. A preferência pela indefinição e pela claridade são algumas das características da poesia simbolista. Transcreva das duas primeiras estrofes algumas palavras que comprovem essa afirmação. claridade. Alvas, brancas, claras, luares, neves, brilhos, constelarmente, etc. E indefinição, né? Que palavras comprovam que ele está tratando de imagens indefinidas, né? Não são imagens objetivamente definidas, são indefinidas. Vagas, fluidas, cristalinas, vaporosas, vaporosas, imagens do vapor, né? Ou a fumacinha do incensário, gente. Eu acho essa imagem incrível, né? Essa imagem do incensário. acho bonita. Que palavras sugerem a atmosfera religiosa bastante comum nos poemas simbolistas? Antífona, que eu já falei o significado para vocês, mais para trás, em aulas atrás, incenso, turíbulo, aras, virgens, santas, réquim, salmos, cânticos, órgãos, há toda uma referência a um vocabulário litúrgico, né, gente? Que a gente percebe aí bem claramente nesses poemas, né? Há toda uma referência, né? Que palavras sugerem a atmosfera religiosa? Ah, já foi. A musicalidade também é outra preocupação dos simbolistas. Segundo o eu lírico, como deve ser a musicalidade do poema? Indefinível, suprema, né? É bem... É bem da transcendência, né, gente? Indefinida. Ok. Ainda uma questão. o poema evoca vários elementos que deverão estar presentes na criação dos seus versos. Esses elementos vagos, dispersos, místicos, luminosos e musicais devem contribuir para uma poesia objetiva ou misteriosa. E aí, gente? Objetiva ou misteriosa? Deixe-me ver quanto tempo ainda temos. misteriosa, misteriosa, misteriosa conforme a última estrofe. É um mistério, tá? Até com letra maiúscula, né, gente? Ao final. Então, vamos corrigir as questões de vestibulares que estão no nosso livro, nas páginas 358 e 359? Vamos fazer isso? Olha aí, nós temos algumas questões, né? Do Enem, temos uma do Enem. Eu vou acompanhar no meu livro. Acompanhe também no livro de vocês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Olha aí, nós temos o Cárcere das Almas que nós lemos hoje e Antífona que lemos hoje também. Questões 8, 9, 10 e 11. Vamos lá? Tchau. 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 Vamos lá? Já pegaram o livro? Tchau. Bom, nós lemos hoje, né? O Cárcere das Almas, né? Então, vamos direto à questão, vamos lá? Página 358. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Sousa, são o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais, tá? Esse refinamento estético da forma poética é algo que aproxima o simbolismo do parnasianismo, como eu disse há pouco, na aula, tá? Agora, o tratamento metafísico aos temas universais, isso é do simbolismo que, inclusive, se opõe ao tratamento mais objetivo, né? Do parnasianismo, né? Lembre-se que o parnasianismo está para as artes clássicas, né? Bom, questão 9. Assinaram o que for incorreto a respeito da estética simbolista e da poesia de Cruz e Sousa. Vou ler os itens, tá? Ele está pedindo para assinalarmos o incorreto. Vamos lá? Os poetas simbolistas se opunham ao objetivismo cientificista dos realistas naturalistas. Certo, né? Eles são exatamente poetas, artistas, intelectuais que se opõem a essa perspectiva cientificista, realista, materialista do final do século XIX. Tá, Cruz e Sousa é o maior representante da estética simbolista no país. Porém, nas primeiras décadas do século XX, observa-se uma grande expansão do simbolismo no sul do Brasil, sendo o Paraná um dos estados com o maior número de manifestações poéticas dessa escola, seja pelas revistas que foram criadas, seja pelos poetas que foram revelados. Verifica-se na estética simbolista o culto à musicalidade do poema, em sintonia com a busca pela espiritualidade, um dos temas predominantes na poesia de Cruz e Sousa. Verdadeiro, super certo, né, gente? A musicalidade e espiritualidade caminham juntas. A espiritualidade e a musicalidade aqui no simbolismo caminham juntas, né? Os cânticos, os salmos, a antífona, né? São sempre nessa perspectiva mística, tá? O simbolismo brasileiro recupera de modo inequívoco os procedimentos e os temas do romantismo, valorizando o sentimento nacionalistas, nacionalistas e as ideias abolicionistas. Gente, não, não é essa perspectiva do romantismo que é retomada pelos simbolistas. O que é retomado pelos simbolistas é o espírito egocêntrico, centrado no eu, no sujeito, as emoções, o mistério, a perspectiva onírica, transcendental, misteriosa, religiosa. isso é que é retomado, né? E não aquela perspectiva que tem relação com o contexto histórico, né? Tanto da independência quanto da Revolução Francesa para os europeus, né? E como nós, a nossa literatura, ou pelo menos o cânone da literatura, até aí, né? Sofre forte influência da literatura europeia, né? Nós praticamente estamos aqui estudando também características da literatura europeia, isso não significa que não haja outras manifestações, outras literaturas, outros escritores, outras escritoras, outros artistas, não significa isso. Significa que o cânone da literatura brasileira foi construído a partir da cultura europeia, o cânone, né? Essa perspectiva escolar, mas isso não significa que não haja outras perspectivas, viu, gente? Ah, e hoje os pesquisadores cada vez mais descobrem esses pontos, né? Descobrem, retomam esses pontos de encontro com outras culturas que não só a ocidental e europeia, tá? Tá bom? Inclusive, hoje, a literatura contemporânea, né? Tá? Bom, a letra E, para os simbolistas, a poesia, a experiência transcendente é uma forma pela qual se alcança o sentido oculto das coisas e das vivências. Correto, né, gente? é pela poesia, pela arte, né, que se descobre o sentido oculto das coisas, né, o mistério das coisas, né, os símbolos, né, os símbolos, eles sugerem algo, né, sempre. bom, questão 10. Eu vou pular questão 10, vou para 11, tá, gente? Vou para questão 11. Mas façam todos esses exercícios, porque esses exercícios, eles, inclusive, vão fazer uma, você vai fazer uma revisão, depois eu coloco, posso colocar o gabarito para vocês aqui na plataforma, mas esses exercícios, eles dão uma retomada aí no, em todos os movimentos literários até o final do século 19, tá? Questão 11. Tem aí duas estrofes de Antífona, que nós já lemos, né, e aí, poema, poema, Cruz e Souza é uma obra onde se encontra o melhor do poeta simbolista. Leia o poema a seguir para responder a essa questão, tem aí duas estrofes do poema Antífona. Bom, vamos lá. A letra, desculpem, alternativa 1, a presença do branco é característica simbolista, constante nos versos de Cruz e Souza. certíssimo, o branco, o alvo, o cristalino, o vaporoso, né? As letras maiúsculas marcam a importância que os simbolistas davam a certas palavras. Isso são as maiúsculas alegorizantes, né? O vocabulário religioso se justifica só porque Cruz e Souza era católico e fervoroso. não. O vocabulário litúrgico, religioso, ele se justifica porque é uma estética voltada para o plano do mistério, né? Da religiosidade, da transcendência, por isso que esse vocabulário se justifica, né? 4, né? Alternativa 4, incensos dos turíbulos das aras é um verso que faz referência à atmosfera simbolista. Certo, né, gente? Certinho, né? Incenso é uma imagem vaporosa, né? E os turíbulos aras são aí são palavras, né? De um vocabulário litúrgico, né? A literação dos contribui para a musicalidade que se identifica no poema, certo? A musicalidade é uma característica muito marcante do simbolismo, tá, gente? extremamente importante para o simbolismo, tá bom? Bom, nós temos aí essas questões ainda. Eu vou parar por aqui, tá certo? Quer trazer um pouquinho na outra aula, acho que é bom a gente descontar aqui. Mas façam todos esses exercícios, tá certo? Se vocês fizerem, leiam o poema Sinfonias do Ocaso, leiam os outros poemas, façam as outras questões que vocês vão se sentir mais seguros, tá? E sempre observando as imagens, sempre observando as imagens, sempre observando essa perspectiva da musicalidade, da transcendência, da espiritualidade, do vocabulário litúrgico, do mistério, da subjetividade, da perspectiva de explicar o inexplicável. Enfim, é isso, tá? Um beijo para vocês e na próxima aula a gente começa o pré-modernismo, gente. Pré-modernismo, nós já estamos indo para o século XX, tá? Estamos fechando aqui o século XIX, estamos fechando aqui aquela perspectiva do pêndulo do Nietzsche, né? De uma perspectiva mais objetiva, mais emotiva, né? Mais ligada a Apolo, mais ligada a Dionísio, né? Desse pêndulo que se altera, né? Numa perspectiva mais racionalista, hora mais racionalista, hora mais subjetiva. Nós estamos fechando isso aqui e abre-se um século agora de novas perspectivas, né? Cada vez mais perspectivas. Não é isso? Um beijo grande para vocês. A gente começa a falar sobre pré-modernismo. Leiam bastante, estudem bastante e discutam aqui, né, gente? Tá bom?